Os meus amigos virgens, estamos aqui então a falar sobre o eclipse solar total na constação de Sagitário, a ocorrer nos céus no dia 4 de dezembro, mas ainda vigente durante 6 meses, mais fortemente durante este primeiro mês. Então, queria-te lembrar que este eclipse para ti calha numa área bastante delicada, que tem a ver com a tua vida pessoal, ou seja, família, casa, o lar, e é muito interessante tu perceberes que tu és uma pessoa que tens muita sabedoria, tu és uma pessoa que tens uma visão diferente das pessoas que estão à tua volta, nomeadamente da tua família. Tu gostas de ver as coisas numa perspectiva mais ampla e às vezes ficas um bocado incomodada com o facto das outras pessoas não verem da mesma perspectiva que tu vês. É como se eles fossem assim um bocadinho mais burrinhos do que tu, não atingem tão rapidamente as informações que tu atinges com muita facilidade, ok? Então, repara, a tua atitude perante estas pessoas muitas vezes é uma atitude de uma certa altivez. Podes até ter uma tendência em querer impor as tuas ideologias em relação às outras pessoas. E isto nem sempre vai funcionar, ok? Então, neste eclipse que nós temos a oportunidade de viver experiências que nos vão mostrar como é que nós não estamos a agir bem, tu podes ter aqui um insight para saber como podes agir de uma forma diferente. Olha, eu costumo explicar esta situação como aqueles, sabe daqueles filmes em que a pessoa acorda todos os dias e vive um dia igual, sempre tudo a mesma coisa, até ela tomar uma atitude diferente e conseguir avançar com a sua vida. Pronto, é a mesma coisa, ok? Então, tu podes viver experiências que tu já viveste antes, não tem que ser com as mesmas pessoas, nem a mesma situação, mas é a mesma sensação e tu vais chegar à conclusão de que se continuares a agir da mesma maneira, vais ter os mesmos resultados. Então, a ideia é mudar a atitude, ok? E principalmente ter paciência em relação às pessoas que são mais pequeninas de mente do que tu, ok? Aquelas pessoas que não têm a mesma capacidade e visão que tu tens, porque quanto mais paciência tu tiveres, quanto mais tu conseguires simplificar, mais tu vais conseguir criar elas, ligação com elas e mais tu vais conseguir lhes ensinar alguma coisa e mais tu vais conseguir também aprender, porque quando nós ensinamos, também estamos a aprender, ok? Esta tua área aqui é emocional, é interessante que tu tenhas esta capacidade de poder estar mais em contacto com os outros, porque vai-te trazer uma estabilidade emocional maior. Quando tu queres impor a tua vontade, tu exaltas-te e isto pode-te trazer aqui instabilidade emocional, ok? O que depois te prejudica em todas as outras áreas. Portanto, fica atento porque este eclipse, como eu te disse, podem-te vir aqui alguns insights interessantes para tu entenderes como é que tu podes agir diferente e teres um resultado diferente, mas tu não ficares atento, vais viver outra vez a mesma circunstância, as mesmas emoções e vais voltar outra vez ao looping da mesma forma, ok? O importante é tu perceberes que se fizeres esta mudança da simplicidade, da paciência, do ir devagarinho, tu vais conseguir obter muito melhores resultados futuramente, ok? Mesmo assim, vou tirar uma carta do oráculo da astrocatomácia para vermos como estarão as tuas energias agora durante este eclipse e podermos ter aqui alguma outra visão em relação a esta situação. Então, os meus amigos virgem... Ora, esta é uma carta que me fala em grandes mudanças, ok? Portanto, provavelmente tu já estás ou irás começar a viver transformações fortes e emoções fortes na tua vida. Não é uma carta fácil, tenho de te dizer, que fala muitas vezes em sabotagens, em limitações, mesmo até às vezes em intrigas, em vejas de ciúmes e manipulações. Portanto, não é uma carta que seja simples de lidar, mas eu quero te lembrar de uma coisa que é porque tu estás a ter atitudes mais intensas, ou seja, porque tu queres de alguma forma mudar os outros, é que eles não querem sair da sua zona de conforto e então te sabotam, te põem tu para em cima, ok? Mas se tu tiveses essa consciência e em vez de desperdiçares desta fantástica energia com as pessoas que analisares para te transformares a ti e não transformares os outros, tu vais ver que me consegues muito melhores resultados na tua vida, ok? Esta é uma carta potente, mas tanto pode ser para tu teres problemas, como pode ser para te fazer, dar aqui um salto quântico e tu começares a ter uma estabilidade emocional muito maior para conseguir estar bem, para poder crescer em outras áreas da tua vida, ok? O importante é que tu não te esqueças de reconhecer este teu grande potencial e reconhecer que estás a querer mudar os outros, que estás a querer impor alguma coisa aos outros que não é o que eles querem, ok? Portanto, não vale a pena tu estás a desperdiçar a tua energia com quem não quer fazer esta mudança, mas sim canalizares para outras coisas, nomeadamente para ti, para conseguires ter melhores resultados futuramente, ok? Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas para ter aqui um último conselho do oráculo da Astrocartomancia para ti. E a carta do oráculo da Astrocartomancia para ti deste eclipse é Ora, transformação, ok? Então, repara, é muito importante que tu, sim, faças a mudança, não é canalizando para os outros e mudando os outros, mas sim canalizando para ti e mudando para ti, ok? Repara que são duas cartas potentíssimas, que realmente me dão a indicação de que existirá aqui grandes alterações e grandes intensidades emocionais na tua vida, por isso é que era muito importante que tu estivesses com os pés bem assentos na Terra, observasses bem e visses que todas estas experiências são experiências que estão a fazer crescer, que estão a fazer descobrir mais o teu potencial, ok? Estão-te a fazer perceber que tu, não é fora que tu tens de contar, mas sim dentro. E quando tu fazes a transformação, ou seja, quando tu mudas o teu comportamento, tu vais fazer com que os outros também tenham comportamentos diferentes, ou seja, reajam de maneira diferente a ti, à tua ação, e tu crias realidades diferentes também, ok? Portanto, cartas potentes, com bastante necessidade de prestar atenção aos acontecimentos e de agir de uma maneira diferente, principalmente agir de uma forma mais simples, não impondo aos outros a tua posição, não querendo que os outros sejam como tu, mas sim percebendo que tu é que tens alguma coisa para aprender com eles, por isso é que eles estão na tua vida, ok? Então, ser humilde, aproveita para aprender alguma coisa e fazeres a tua evolução pessoal e deixa estar com que as outras pessoas se entendam com o Universo, com aquilo que elas têm que transformar nelas, ok? Antes de terminar, deixa-me só lembrar que no dia 12 de 12 de 2021, eu vou lançar um curso de Astrologia Kármica Prática Profissional. Se uma vez equacionaste ser astróloga e dar consultas de Astrologia, esta é a tua grande oportunidade. Em apenas 8 meses, vou-te ensinar tudo o que tu precisas saber para interpretar com confiança um mapa astral. Isto só é possível porque ao longo de 15 anos de estudos astrológicos e experiência de consultas e aulas, eu desenvolvi um método pessoal que te vai ajudar a conseguir interpretar mapas astrais de uma forma muito simples e muito prática, mas funcional, ok? Para além desta aprendizagem astrológica, vou também te ensinar a ter confiança, a poder fazer as consultas, a lidar com valores, finanças, a lidar com a área do marketing e da publicidade, mesmo até alguns conselhos pessoais para tu estares bem e para poderes fazer consultas e ter resultados. Lembre-te que este curso tem aulas concretas com clientes, mesmo a série, com pessoas reais, nós não conhecemos e que vamos analisar os seus mapas para testar e para treinar, para podermos estar perfeitamente preparados para poderes, então, fazer as tuas consultas de Astrologia Kármica daqui por 8 meses. O curso começa às 12h12, termina às 8h08, portanto, de certeza que em Agosto já estás preparada para começar a fazer consultas de Astrologia. Passe então no meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações, faz a tua inscrição e aproveita esta fantástica oportunidade.